Para tudo o que você está fazendo, o maior jogador de futsal do Brasil, quiçá do mundo, de todos os tempos, 20 anos na seleção brasileira, eu já perdi a conta, peraí. 100 títulos, 28 pela seleção, 401 gols só pela seleção brasileira e mais de 3 mil gols na carreira. Você está sofrendo na pelada no final de semana? Hoje é o dia que você vai conhecer melhor a história de Falcão. Omito. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com a Nath. Já colocou bastante um resumo da minha carreira, da minha trajetória e é um prazer estar aqui falando contigo. Bom, vim diretamente lá do canal Me Poupe, aqui para o canal do Cicobi, porque o Falcão tem representado bem o Cicobi Brasil afora, porque não mundo afora, e o Falcão é o ídolo. Falam que você é o gênio das quadras. Eu sempre acreditei que a habilidade é um dom, mas que tem que ser treinada todos os dias e desenvolvidas todos os dias. E na minha carreira foi assim. Então eu sempre treinei, sabia do meu diferencial, quando eu tinha 12, 13 anos já era muito diferente dos meninos. Só que nada valeria se eu não tivesse um treinamento diário, um cuidado. Eu já vou começar a perguntar das coisas do dinheiro, que eu sei que vocês querem. Como que era a sua estrutura familiar? Vocês eram muito ricos, eram muito pobres, passaram dificuldades, não passaram dificuldades, teve estudo, não teve estudo, como que era? Não éramos ricos, né? Nós e meu pai tinham que pegar dois homens, eu pegava, então não tem aquela história para contar. Não, meu pai sempre me apoiou, minha mãe também. Meu pai me colocou para trabalhar, eu estudava de manhã, trabalhava tarde, ia treinar à noite, quando tinha treino. E meu pai me dava um dia da semana de folga e o domingo à tarde, que eu assorei, trabalhava até a hora do almoço. Qual foi a sua maior dificuldade em relação ao dinheiro nesse tempo todo? Em que momento você, de repente, sentiu que precisava de algum apoio, precisava de um empresário? E desde os 20, 21 anos, eu sempre sentei na mesa e discuti meus contatos. E o grande problema da profissão do atleta é que às vezes você passa por um período que você não recebe. e isso quebra qualquer estrutura de qualquer pessoa, né? Então, eu lembro que quando eu fui para o futebol de campo, com a portuguesa, eu fiquei dois meses, não recebi, peguei minhas coisas e fui embora. Então você sempre tem essa preocupação de atrasar e atrapalhar o seu planejamento. Família, como que é essa relação? Que a galera agora pede dinheiro emprestado para ele o tempo inteiro. Como que é? Tipo, rola um Cicobi Falcão, assim, tipo a cooperativa? Ô, Falcão, tô com problema aí e tal. Como é que é? Não acontece, sempre a gente acaba sendo a referência para que isso aconteça. Claro que dentro de um limite eu sempre procurei ajudar todos, né? Ou dar vara para pescar, ou puxar para trabalhar comigo, como eu tenho meu irmão mais novo que hoje cuida do meu escritório, vende as minhas franquias de escolinha, vende meus eventos. O meu outro irmão também ajudei de alguma forma. Então, dar vara para pescar, eu faço questão de fazer, de ajudar dentro de um limite. Mas você faz uma vez, não dá certo. Você faz duas, não dá certo. Tem uma hora que você corta também. Mas acontece, acontece. Mas no meu caso, sempre com o maior respeito, quando teve o sim, sim, quando teve o não, também nunca teve problema. Então, você tem que saber o momento de pôr os limites. O que mudou, assim, depois que você conheceu as cooperativas? Primeiro, era algo que você já conhecia, que você tinha conhecimento antes? Não, não conhecia. Eu conheci através desse início de conversa com o Cicobi, de entender hoje, principalmente, que o Cicobi dá tudo que um banco dá, porém, a pessoa que entra é meio que um sócio do banco, né? Um dinheiro seguro, um investimento que você põe, e você divide praticamente os lucros no final do ano. Então, dentro de tudo que eu vi, além de eu ser o garoto propaganda, eu sou um parceiro do Cicobi, eu sou um cooperado. Então, eu faço questão de sempre indicar para as outras pessoas, porque realmente é diferente de tudo que acontece. Não é por acaso que cresce 20% ao ano, enquanto os outros bancos crescem 7%, 8%. Você mais vê hoje atletas que ganham dinheiro e gastam tudo, ou você já vê uma preocupação maior por parte dos atletas em pensar mais no futuro, poupar, cuidar do dinheiro, e investir direitinho. Eu vejo das duas formas. Eu vejo aqueles que chegam com 34, 35 anos, preocupados no mês seguinte. Então, o cara jogou 15 anos, e o cara, às vezes, se não receber em dia, não tem a conta para pagar amanhã. Isso é um erro muito grave, que acontece muito com os jogadores de futebol, e também de futsal. E eu já vejo uma nova geração, uma molecada, preocupando. Falcão, você investe aonde? O que você acha? O que eu devo fazer? Eu levo eles na agência, que eu sou cooperado. Então, tudo isso tem tido uma diferença muito grande, e conhecer o Cicobi, saber dessas facilidades, me dá autonomia de levá-los. Eu sei que eu estou levando para uma coisa que vai ser bom para eles, não é? Ah, vem cá, vamos ali que eu sou garoto de propaganda. Não, garoto de propaganda pode ser qualquer um. Eu sou um parceiro do Cicobi, então isso faz muita diferença. Para você ter uma ideia, o Falcão jogou o último jogo profissional uma semana atrás. Dia 6 de dezembro, exatamente. Como foi a sua preparação para isso? Psicológica e financeira? Então, Nath, acho que eu cheguei num momento comercialmente muito bom. Eu estava sendo atrapalhado do meu lado profissional, 41 anos, se eu não treinar, eu não jogo como eu jogava. Então, começou a atrapalhar. Psicologicamente, eu parei feliz. Porque geralmente, putz, e agora? Eu não jogo mais. Então, o fato de eu, de a minha maior empresa ser a minha imagem, claro que eu não vou jogar mais profissional, mas o meu grande produto vai ser continuar jogando, fazendo jogos festivos. Então, é uma coisa assim, parei de jogar, e agora? O que eu vou fazer amanhã? Não, eu vou continuar jogando, só que para me divertir, fazendo eventos pelo Brasil, pelo mundo, palestras. E hoje, você poderia ter feito várias extravagâncias. Acredito que até as pessoas perto de você podem ter falado várias, nossa, meu, esse carro aí... Por que você não compra uma Ferrari? Por que você não compra sei lá o quê? Por que você não vai morar no seu ônibus? Por que você não tem seu próprio helicóptero? Ouviu muito disso? Muito. E até você colocou um ponto que é muito importante. Os meus arrependimentos e os meus erros foi porque eu ouvi menos e falei mais. Você falou, então, ah, não, eu acho que isso aqui dá certo, vamos fazer. Não, não é assim. Não dá certo. Então, hoje, claro, eu tenho a condição de ter um carro bacana, porque eu conquistei ao longo e eu tenho um planejamento daqui para frente. Então, todo o custo que eu vou ter, que eu compro, depois eu vejo que eu vou fazer. Esse é o grande problema. Não, eu estou planejada para ter um carro, não quero ter avião, não quero ter helicóptero, quero viver bem. E para viver bem, você tem que ouvir mais e falar menos, prestar atenção em quem já passou, pegar pessoas de sucesso e pegar, seja o que for, seja uma quitanda ou seja um mega empreendimento, você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu acho que essa é a grande diferença de ouvir mais e falar menos e também saber aonde deixar o seu dinheiro. Qual foi a principal lição que você tirou deste vídeo, dessa entrevista com o Falcão? Comenta aqui embaixo que a Nath quer saber. Muito obrigada, Falcão. Obrigado a você, Nath. Foi um prazer estar com vocês aqui. Ela comenta bastante. Isso. Ah, e o Falcão agora tem canal, hein? Agora eu estou com o meu canal também, Falcão 12, onde eu estou colocando bastidores, fazendo desafios, fazendo tutoriais e tem muita coisa bacana aí para 2019. E dando aula de dribles. É. Também. Também. Deve ensinar um pouquinho. Beijo para você. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.